Tua vida é uma carta E a morte que seria o ponto final No Calvário Deus fez dela um portal Pra você entrar na eternidade A introdução é vida em santidade Quero mergulhar Mergulha agora, vai a fundo Mais profundo no rio que nasce No coração de Deus Pra curar, santificar, renovar Ligatória do ouvido, hoje transformar Mergulha agora, vai a fundo Mais profundo no rio que nasce No coração de Deus Pra curar, santificar, renovar Ligatória do ouvido, hoje transformar Mergulha agora, vai a fundo Um rio que nasce no coração de Deus Pra curar, se ativicar, renovar Libertar em Tua vida, hoje transformar Quero mergulhar Hoje quero mergulhar Meu Senhor, quero mergulhar Quando eu vi o meu Senhor O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Robe a multidão e toque nele Virtude sairá O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda Tua mão e toque nele Ele vai te curar Não vou desistir, Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai se transportar Vou lançar a rede onde Ele mandar Faça uma palavra e tudo vai mudar Não vou desistir, Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai se transportar Não importa o tempo eu vou esperar Meu milagre, uma hora vai chegar Tem que ser pequeno Com a vontade que se adorar É assim que a glória desce Tive que descer Tive que descer Mesmo sendo grande, Ele se importa com aquilo que ninguém quer perceber Ele me esconde, quando alguém me olha, é só Ele que vai ver Há um cheiro de vitória no ar, há um cheiro de vitória no ar Bendito seja o Senhor, na terra, céu e mar Eu sinto o cheiro de vitória no ar No ar, no ar, já tem terra prometida, avisa Em Deus eu vou avançar, antes que o nosso Senhor vou adorar Vou adorar, há um agulho de bênção, eu sei que Ele vai cantar Sinta o som de Deus, veja o morrer Seja sacudido pela força e o poder Agora todo mal já não existirá Levante as mãos, adore, Deus está neste lugar Levanta a mãozinha, Senhor Adore, exalte, ao rei dos reis Adore, exalte, ao rei dos reis Adore, exalte, exalte, se na presença de Deus aqui neste lugar Sinta o som de Deus, veja o morrer Seja sacudido pela força e o poder Agora todo mal já não existirá Levante as mãos, adore, Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar Seja sacudido pela força e o poder Agora todo mal já não existirá Levante as mãos, adore, Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Oh glória! Deus está nesta casa! Oh glória! Deus está nesta casa! E aí